Você vê o contraste moderno ali, os prédios super hiper modernos, futuristas, coisas mais clássicas alemãs, né? Ser lindo. Estamos em Frankfurt Online. O que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial isso aqui foi tudo devastado. E virou a plataforma perfeita para os arquitetos reconstruíram a cidade de uma forma moderna e diferente. Por isso, ganharam esses grandes arranha-céus, esses grandes prédios, que é um grande centro financeiro. O quinto maior cidade da Alemanha, capital da região de Essen. E aqui em Frankfurt tem um banco central da Europa e o símbolo do euro. Ou então podemos dizer, bem-vindos a Frankfurt Online. Para termos uma visão honesta da Alemanha de hoje, precisamos se aventurar além dos castelos em ruínas e das lindas cidades históricas. Frankfurt pode ter pouco charme do velho mundo, mas oferece uma ótima visão da Alemanha moderna de hoje, que vale a pena conferir. E a cidade, com a sua floresta de arranha-céus, as margens do rio Main, foi apelidada de Manhattan, da Alemanha. E vai ter show do Kiss em maio de 2016 aqui em Frankfurt Online. Vamos seguir. Hoje é dia 24 de dezembro. Tudo já fechado aqui em Frankfurt Online. Tá tudo fechado. Hoje, 24, 25, 26. Fechado. Não tem jeito, mas vamos passear assim mesmo. Tínhamos alguns planos que já foram para o saco. A gente achou que fosse fechar mais tarde, mas não fechou. Infelizmente, em Frankfurt, talvez não veja os meus euros. A parte cultural, vamos ver. Mas a parte... Ihá! Não vai ver. É aquela máxima, né? Alemanha fechada, circuito nas pracinhas. Então a gente vai ficar vendo os monumentos das ruas. E um deles é a Hexenheimer, Torre do Martelo. Foi uma torre de 1400, ainda está até hoje lá. E hoje, o que ela virou? Uma cafeteria. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas e sua economia um caos. Em 1948, os Estados Unidos, em um grande esforço, imprimiu novos marcos alemães, enviando-os para Frankfurt, onde foi injetado diretamente na economia alemã. Essa ajuda financeira de reconstrução à Alemanha também moldou Frankfurt como ela é hoje. E, como se atraídos por todo esse dinheiro, os bancos cresceram naturalmente por aqui. O Plano Marshall, que foi aquele grande programa americano de ajuda de reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, foi administrado a partir desse prédio. Hoje está tudo tão parado, tão parado, que nem a fonte está funcionando, né? O Plano Marshall, que foi o Plano Marshall, que foi o Plano Marshall. E a Homenberg, ou Homer, como é conhecido aqui, é a parte da cidade que foi reconstruída como original. Antes, toda a Frankfurt am Main era assim. Era nesse estilo. Estilo de casinhas. Vamos brindar à Alemanha, né? Uma Weisbeer Dunkel, pura. Chegamos a Frankfurt, Alemanha. Mais uma viagem à Alemanha, né? Do jeito que eu gosto. E nós pedimos também uma salsicha tradicional daqui. Frankfurt Wurst. Estamos agora nesse restaurante aqui. Enfim, galera. Um charme, esse restaurante estiloso. Bem estilo alemão. E ainda que estamos na Homer, ou Homenberg, né? É ela que encontramos um pedacinho do que era a cidade antes da guerra. A Homenberg, né? Um centro histórico que fica aqui na Altstadt. Que é um pedacinho de Frankfurt. Restaurada ao estilo de antes da guerra. E finalmente chegou o Wiener Schnitzel. Meat, palm, fritz. Que é bife milanesa com batata frita. Em toda a Alemanha você pode comer isso. É o bife milanesa. A tradição aqui em Franca foi esse, né? Essa hora, todas as igrejas tocam o estilo ao mesmo tempo. Todos os cintos ocupam pela cidade inteira. E as pessoas ficam na ponte, aqui na beira do Rio. E as pessoas trazem champanhe, trazem vinho, olha lá. É muito bonito. Uma tradição aqui na cidade. Que lindo, olha isso. Caiu o pôr do sol. Olha lá pra lá. Bom dia, Frankfurt. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri As ruas vazias de Frankfurt. Hoje é dia 25 de dezembro, Natal. Olha a estação de metrô daqui. Como é que é? Uma das estações de metrô. Hoje estamos indo, nesse tempo nublado, para o Museu História Natural, para ver os dinossauros. E já tem um brinquedinho lá, já tem um bichinho lá para tirar foto. Nós vamos ver esse aqui, ó. O Museu História Natural, para ver os dinossauros. Vamos mandar mais para o 25 de dezembro, onde tudo está fechado. Só tem museu e pracinha para visitar, né? A CIDADE NO BRASIL Agora vamos visitar o Museu Stetel. Stetel é até um grande museu de arte aqui de Frankfurt. Dizem que é um dos melhores que tem na Alemanha e é o principal museu que tem aqui na cidade. Música Essa parte aqui é a coleção dos Grandes Mestres, de 1300 a 1800. A obra mais importante é o Rembrandt retratando a cegueira de Sansão. Esse quadro de 1639. Retrato os filhos teus cegando Sansão após Dalila ter cortado seus cabelos. Aí em cima você vê Dalila com um macho de cabelo. Música Outra grande obra de arte que tem aqui é o Botticelli. Onde retrata a amante de Juliano Médici, usando um pingente da família Médici. O Stetel, como eu posso dizer, o filme é a Sala dos Grandes Mestres. E aqui no primeiro piso tem as obras modernas que vão de 1800 a 1945. Se destaque o retrato do Goethe, que o pintor alemão Tisbein, o retrator Goethe, que é um grande escritor alemão. Esse quadro ficou tão pop, tão famoso que até endivógeno o retrator de forma pop. Música E assim foi o Stetel, o museu de arte aqui de Frankfurt. E o mais importante museu aqui da cidade. A parte mais legal foi o retrato de Goethe, Goethe, dessa cidade. Ele nasceu aqui. E outra pessoa ilustre também, que nasceu em Frankfurt, mas teve destaque em Amsterdã, foi Anne Frank. Música 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 Você vê o contraste do moderno ali, com as coisas mais clássicas alemãs, né? Isso é lindo, né? Foi o que eu falei, depois da Seguridade Mundial, Frankfurt virou um painel em branco, para que os arquitetos pudessem construir coisas novas na Alemanha. E deu no que deu. Música Voltamos para Homer, o Homerberg. No centro antigo de Frankfurt, está a imponente construção gótica, considerada um dos símbolos da cidade. A Catedral de São Bartolomeu, ou simplesmente, Kaiserdon. Erguida no século XVIII, a igreja foi palco de corolações de reis alemãs e também de imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Música A construção que vemos hoje, no entanto, é a quinta versão da Catedral, que já passou por vários períodos críticos no passado. Entre eles, os danos como consequência dos ataques da Segunda Guerra Mundial. O belo prédio é imponente tanto por fora, quanto por dentro. Impressiona ainda mais pela beleza e pelas riquezas que guarda. São altares muito antigos e túmulos góticos, que representam toda a glória do passado da Alemanha. Música Chegou a hora, né? Vou provar a culinária alemã aqui em Frankfurt. Finalmente provar o Epfelwein, que é o vinho de maçã aqui em Frankfurt. A gente chegou com o do lado Frankfurt, o gelinho, que é o Schweinehavn, salsicha Frankfurt, batatas, chucrute e o joelhinho que eu gosto pra caramba. E eu tomando cidra? Não, 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 pera, 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 Apple, Epfelwein fica mais chique, né? E pra terminar, o Aftestrudel, famosíssima sobremesa alemã. Sensacional, gostoso pra caramba. Aftestrudel alemã é bem igual. Acabamos de comer o nosso mistão alemanhão, então um Auf Wiedersehen pra Frankfurt. Vamos visitar uma nova cidade aqui na Alemanha, que é aqui pertinho, o famoso Bate e Volta de Frankfurt. Mas qualquer coisa dá um Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen Frankfurt. Obrigado.